Olá, bonitos e bonitas! Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pra vocês que não me conhecem, tudo bem? Sou a Luciana de São Paulo, pode vir pro meu canal, vem pra ficar, se inscreve, fica, participa aqui da minha vida, do meu dia a dia, meu canal aleatório, eu posto meus momentos, as coisas que eu faço, o dia a dia, os momentos da minha vida. Hoje tá frio, gente, tá meio chuviscando aqui, eu tomei um banho agora há pouco, nem quis ficar de graça com nada, porque tá um dia frio e eu tenho sinusite, meu nariz tá lá sangrando, e quando sai, acontece isso, eu tenho que tomar moxilina. Aí eu fui ali no portão agora, conversar com uma amiga minha que me chamou, ela vem de Yakult, né, fui lá, conversei um pouco com ela, fui lá, peguei meus Yakult, eu tomo esse suco, gente, de soja, aí eu pego meus Yakult, fui lá, conversei um pouco com ela, tomei um aqui, aqui é quase uma hora da tarde, e eu vou almoçar, hoje eu vou de sobra de ontem, que é a sobra de ontem. Vocês lembram, pessoal, quando o povo falava assim, o que você vai comer hoje, sobra de ontem? É a sobra de ontem, gente, vamos de sobra de ontem, não tá dando pra jogar comida fora, não. Só dá pra jogar comida fora quando a comida tá azeda, né? Estragou o calor, estraga, a gente tem que jogar fora, que também ninguém é cachorro pra comer comida estragada, né? Mas quando tá dando pra comer, vamos de sobra de ontem mesmo. Tava aqui, gente, graças a Deus, janeiro já foi, né? Aí, em alguns vídeos, eu já falei pra vocês que eu faço artesanato, né? Simples, básico, mas fácil. Aí eu fiz aqui pra levar domingo de presente, sabe? Dois itens aqui, ó. Um pra colocar na porta, e uma garrafa, que eu mesma faço. No caso aqui é uma garrafa de uva. Aí eu vou levar essa garrafa, domingo eu vou almoçar lá na casa do meu filho. E é isso, gente. Tira um tempo pra você, entendeu? Seja homem ou mulher, um tempo pra você. Você gosta de escrever? Vai escrever. Você gosta de tricotar? Vai tricotar. Você gosta de fazer bico de pano de prato? Vai fazer seus bicos de pano de prato. Você gosta de passear, de ver o mundo, de pegar ônibus? Vai passear. Entendeu? Você gosta de costurar? Vai costurar. Eu gosto de artesanato. Básico, simples. Não sou uma artista, uma artesã. Porém, eu faço meus artesanatos e eu dou. E aí eu também tenho bastante artesanato meu em casa. Mas isso é uma coisa que me faz bem. Pra mim é uma terapia. Né? Porque eu tava conversando com uma pessoa esses dias, gente. E a gente tava falando isso. Quando nós éramos sorteiras, não tinha filhos, né? Mesmo que não é casada, às vezes não é casada, mas tem filhos. A gente não andava perfumada? A gente não passeava? A gente não se arrumava? A gente não se embelezava? Então, por que agora a gente não pode? Sabe por que a gente passou dos 40 anos, a gente não pode? Pode sim. Só basta a gente querer. Manda esses narcisistas, gente. Esses sugadores de energia, narcisistas, manipuladores. Tudo lá pro bairro. É bem longe. E volta a viver. Volta a se amar. Se valoriza. Faz caminhada que é gratuito. Encerrou, gente. As vagas dos clubes. Porque nós já vamos entrar em fevereiro. Cansei de falar aqui. Vai fazer as carteirinhas dos clubes. Tem opção da prefeitura. Clube da prefeitura. São vários. Tem na Sabará. Santo Amaro. Catarina. Vila Guarani. São quatro opções de clube pra vocês. Da Zona Sul, no caso. Se for da Zona Oeste. Zona Norte. Tá vendo esse vídeo? Procura no seu bairro. Quais são os clubes da prefeitura que você pode estar usando. Você só vai lá. Tirar uma foto. Aí você vai fazer seu exercício. Sua natação. Sua hidroginástica. Se você é homem. Vai lá jogar uma bola. Vai lá fazer alguma coisa que você gosta. Um basquete. Uma caminhada. Mas vai se cuidar. Se é idoso ou idosa. Tem a parte dos idosos. A gente tem que se cuidar, gente. Ninguém merece só trabalhar. 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 Trabalhar não. Seja fora e dentro de casa não. Porque a gente tá dentro de casa. A gente não para. Parece que a gente trabalha mais do que fora. E fora a gente ainda recebe, né? Tem salário dentro de casa que a gente não ganha nada. Dentro de casa a gente não ganha nada. A gente trabalha, trabalha, trabalha. No outro dia trabalha tudo de novo. E não ganha nada. Absolutamente nada. Né? Só a gente sabe que a gente passa pra varrer, pra limpar, pra passar, pra esfregar. Só a gente sabe, né, gente? Ninguém sabe. Pois é, gente. Eu vou almoçar. Minha sobra de orlanter. Vou lá esquentar minha comida. Bater uma fome. Eu acordo cedo. Cinco, seis horas da manhã. Eu tô de pé. Às vezes acaba a luz. Por causa da chuva eu fico sem internet. Aí não tem como eu ir trazendo vídeo pra cá. Trazendo conteúdo pra vocês. E é isso, gente. Eu uso essas tintas aqui. São baratas. Não chega a ser nem sete reais, ó. EVA. Tá vendo? Hoje eu usei só uma branca e uma preta. Que esse trabalho que eu fiz aqui, que eu mostrei pra vocês. Foi só usado uma branca e uma preta, né? E tenta fazer o que você sabe, gente. Que você gosta. Por exemplo, gente. Eu gosto muito desse trabalho aqui, ó. Né? O pessoal, quem não conhece, fala assim. Ai, a planta tá morta. Não, gente. A planta não tá morta. É uma margarida que eu comprei. E ela morreu. E eu desidratei ela com um produto que eu passo uma misturinha. Aí não vem fungos. Ela não morre. Ela fica assim. Eu acho muito bonito esse trabalho. Eu compro folhas assim. São caras. Um chumaço desse aqui. Você não paga menos que cinquenta reais, gente. E eu mesma fiz. Isso aqui, gente. Eu mesma pintei um rústico. Isso aqui é uma embalagem de candida de cinco litros, ó. Tá vendo? Aí eu uso com esse colar de mesa, que foi eu também que fiz. Né? Coloco assim, ó. Colar de mesa. Acho que não tá dando pra vocês verem. Com um vaso. Fica muito bonito. Então, é isso, gente. Eu faço pra distração e pro meu uso. Entendeu? Eu gosto de folhagem assim, desidratada. Eu gosto. Eu gosto desse tom rústico na minha casa. Dá pra você pôr num banheiro. Dá pra você pôr em cima de uma mesa de centro. Dá pra você pôr na sua mesa principal. De sala. De cozinha. Quer dizer, vai de gosto, né, gente? Tem gente que não gosta, a gente respeita. Mas aqui eu estou falando de artesanato, né? Então, isso aí, no caso, é um artesanato reciclável, né? É um artesanato que eu não tô usando muito material. Eu uso o que eu tenho e eu faço o artesanato. Então, faz seu artesanato. Faz o que você gosta. Sabe? Porque se você ficar nessa de só limpar, 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 limpar. Você só vai desgastar. Vai forçar seu corpo. E se não é exercício, é esforço. Faz sua caminhadinha. Né? Se organiza, sabe? Ah, segunda e terça eu vou caminhar. Quarta e quinta eu vou caminhar. Sexta e sábado eu vou caminhar. Sábado e domingo eu vou caminhar. Você organiza. Que é pra sua saúde, gente. Milagre não existe, né? Você já sente o efeito da caminhada depois de seis meses, mais ou menos, que você vê resultado. Não é assim que você vai caminhar hoje, amanhã você vai tá bem, amanhã você vai ter perdido dez quilos. Isso não existe. É caminhada com dieta, né? Com alimentação correta, com pouco açúcar. E é um conjunto de coisas. Porque milagre, gente, não existe. Né? Eu acho que a gente tem que intercalar nosso tempo. Trabalho, descanso, lazer. Um pouquinho de cada coisa, né? Boa alimentação, boas noites, horas de sono. E isso daí, gente. Um momento de distração, de passeio, de lazer. Né? Porque senão a gente tá lascado, gente. Só trabalha a vida toda. Quando passa dos quarenta anos, só fica trabalhando, continua trabalhando. Né? Não é que eu estou falando pra você ficar numa rede, deitado, balançando o dia inteiro. Não é isso. Estou falando pra você organizar a sua vida. E tirar um tempo pra você também ter uma distração pra você e pra sua mente, né? Como eu falei. Uma caminhada, uma natação, uma hidrozinástica, um passeio. Um lazer. Um momento de distração e de lazer que não seja trabalho. É isso que eu tô querendo dizer. Acho que pra quem sabe, um pingo é letra. Acho que as pessoas me entenderam o que eu quis dizer, né? Gente, eu tô morrendo de fome. Vai dar quase uma e meia da tarde, hoje é sexta-feira. Tá chovendo. Eu vou lá esquentar minha sobra de ontem e vou lá almoçar. Meu estômago tá roncando aqui, gente. Fiquem com Deus. Um beijo pra todos. Um beijo, bonitos e bonitas. E vocês que não me conhecem, sejam bem-vindos aqui no meu canal, gente. Rumo aos mil inscritos, hein? Tô muito feliz, viu? Como vocês sabem, eu sempre falo em todos os meus vídeos. Gente, eu não fiz canal atrás de dinheiro. Eu fiz canal por fazer. Só que eu fico feliz de eu estar com quase mil inscritos aqui no meu canal, né? Tô muito feliz por isso. E tenho muita gratidão do fundo do meu coração. Muito obrigada, aqueles que querem meu bem. Eu peço nas minhas orações todos os dias que Deus os abençoe e os visite. E fiquem com Deus e um beijo, gente. Eu vou almoçar. Beijo, bonitos e bonitas. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí